Buscou tragar, falar, já bebemos quase todas É o baile da plataforma, que só tem menina boa Novinha vou te ensinar, curte ser da vida é louca Quando começa o pontinho, vai e desce tirando onda Nós passa tirando onda Vai e desce tirando onda E os que tenta derrubar, tá no banco do carona Se envolve com os favela, vai e desce no chão doidona Viu o sofrimento passar, pelo teto da navona Enquanto os bico observa, nós passa tirando onda Vai e desce tirando onda Nós passa tirando onda Vai e desce tirando onda Nós passa tirando onda DJ RD Buscou tragar, falar, já bebemos quase todas É o baile da plataforma, que só tem menina boa Novinha vou te ensinar, curte ser da vida é louca Quando começa o pontinho, vai e desce tirando onda Nós passa tirando onda Vai e desce tirando onda E os que tenta derrubar, tá no banco do carona Se envolve com os favela, vai e desce no chão doidona Viu o sofrimento passar, pelo teto da navona Enquanto os bico observa, nós passa tirando onda Vai e desce tirando onda Nós passa tirando onda Vai e desce 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 tirando onda